Grana alta, tiver sonada por mim Me cantar se foi a vida no cuandês para ti Me cantar isto de fantasia Fantasia Me cantar flor de melancolia Que eu te vengo a dar Grana alta, tira e sangrita E tarde de todos Compreche e concebe Lembro eu Que nos lobos Moros De sonho E pele de guitarra Cobierta de flores Ai, beijo tu boca de grana Jogosa manzana Criaba de amores Granada, Manolo, cantada Em cópias preciosas Não tenho outra coisa que dar De que eu amo De rosas De rosas De suave e fragancia Que ele tira o mar Calaverta e morena Granada, tutela e salina Granada, tutela e salina Factora de melancolia Speaking of written Thank you Thank you, thank you so much S texto Compute Somse Para Complete Y